Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos mais uma vez aqui na Virada Cultural 2020 dentro do programa Diálogos no Museu para poder falar sobre essa nossa cidade e as necessidades dessa nossa cidade e os atores da nossa cidade. Eu sou o coordenador-geral do programa Diálogos no Museu, que é quem está falando desse programa que está falando nesses dois dias de Virada Cultural. Meu nome é Danilo, sou branco, uso barba, minha barba é castanha, uso óculos, uso cabelo curto, tô de camisa branca e no meu fundo tem uma estante de livros amarela. Hoje estamos falando nessa última live que a gente vai promover aqui no Museu da Cidade, dentro deste guarda-chuva, como eu falei, do Diálogos no Museu. Vamos falar de museus acessíveis, né? Então essa questão fundamental para a nossa sociedade, que é incluir todas as pessoas, não porque sejamos bonzinhos e caridosos, mas porque isso é necessário, é ético, isso promove cidadania, isso promove democracia, e isso é absolutamente importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade e para nós como indivíduos. E a gente vem falando um pouco disso, na verdade, por todo o percurso, né? Quando a gente apresentou na primeira live de ontem o museu, a gente estava dando acessibilidade a ele, aos conteúdos deles. Quando a gente falou de museus digitais, a gente queria também promover o acesso de diversas maneiras. Quando a gente falou da comunidade LGBTQIA+, aliás, a gente falou muito dessa questão de acesso. De manhã, falamos de decolonialidade, mais uma questão de acesso. Então agora a gente vai falar de um acesso específico, que é da pessoa com deficiência, que é absolutamente necessário que nossas instituições culturais se adaptem a essas pessoas, mais uma vez, porque essa é a forma correta e cidadã da gente se postar, principalmente por sermos um órgão público, né? Então o órgão público tem que criar estruturas e políticas que englobem a todos os cidadãos por uma questão constitucional e por uma questão ética, mais uma vez. Então, estamos aqui com três pessoas que têm total gabarito para falar sobre o assunto. Vou brevemente apresentá-las a vocês. A gente está com Marina Alva Cruz, que é a secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. É graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Unisantana e pós-graduada em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. Possui mais de 17 anos de experiência no setor público, desenvolvendo ações e projetos com foco na acessibilidade e inclusão social e profissional das pessoas com deficiência. Temos também o Claudio Rubino, que é licenciado em Artes Visuais, Educação Artística pela Faculdade de Artes de São Paulo, pós-graduado em Educação Inclusiva, com ênfase em deficiências múltiplas pela Universidade Federal de São Paulo e ACD, e especialista em Gestão Cultural Contemporânea pelo Itaú Cultural, com parceria do Instituto Singularidades. Ele foi assistente de coordenação educativa e um dos realizadores do Programa de Acessibilidade Singular Plural no Museu Afro-Brasil. É coordenador do Programa de Acessibilidade no Instituto Tomiotaki desde 2015 e atuante em projetos socioculturais, exposições e prêmios produzidos na instituição. E trabalha também no desenvolvimento de ações colaborativas e participativas como educador e gestor de acessibilidade cultural há duas décadas, com ampla pesquisa nacional e em diversas empresas, museus e instituições. E temos também aqui o Fernando Boari, que é arquiteto e urbanista pela FAUSP. Atuou em projetos de produção em cultura e educação e atualmente é assistente de implementação do sistema de acessibilidade do MBL. Atuou como coordenador do projeto Ânibus Andante, como articulador de território do Programa Educativo Escola Museu e Território, e na produção do Dia Internacional da Língua Portuguesa em 2009 e 2020, em projetos de urbanização de favelas e no desenvolvimento de oficinas participativas das comunidades. Foi também o arquiteto responsável pelo desenvolvimento do projeto Território Céu do Parque Novo Mundo da Prefeitura de São Paulo e prêmio da publicação do Guia IAB da Agenda 2030. Bom, como vocês podem ver, estamos muitíssimo bem acompanhados e eu inicio, então, sem mais delongas, passando a palavra para a Marina Alva Cruz para iniciar, então, o nosso debate dessa tarde. Com você. Olá, gente, boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, agradeço aí o Cláudio, o Fernando, pela parceria, né, por estar aqui conosco também, a você, Danilo, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo castanho claro, cortado bem acima dos ombros, estou usando uma blusa laranja e atrás de mim tem uma parede cinza e uma cama com uma coxa com detalhes na cor azul e branco. Eu aproveito para descrever também aqui o intérprete de Libras, o Felipe, a quem eu já agradeço por estar aqui conosco, fazendo com que a nossa voz, fazendo com que todas as informações, enfim, esse bate-papo chegue também a todas as pessoas que são usuárias da língua brasileira de sinais. Então, Felipe, muito obrigada. O Felipe, ele é um homem de pele clara, tem o cabelo castanho, cortado curtinho também, usam óculos de grau com armação preta, está usando uma camiseta azul marinho com símbolo de intérprete de Libras de cor branco no lado esquerdo do peito e atrás do Felipe tem uma parede verde. Bom, como já foi dito, eu sou da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, não sei se todo mundo conhece ou já ouviu falar, mas a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência é o que nós chamamos de uma secretaria a meio e que tem por finalidade trabalhar, né, atuar de forma transversal junto com todas as outras secretarias, com a cultura, educação e todas as outras, com o único objetivo, garantir a inclusão e a plena participação das pessoas com deficiência. E para que isso aconteça, né, de verdade em todos os espaços, a acessibilidade, sem dúvida, é fundamental. E uma coisa interessante que muita gente ainda não se deu conta, seja no espaço público ou no espaço privado, é a importância de todo tipo de acessibilidade. É muito comum ainda, quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas lembrarem da rampa, lembrarem do banheiro adaptado, mas é importante saber que a acessibilidade, né, não é só uma rampa, não é só um banheiro, isso obviamente é muito importante, mas para além da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade urbanística, a gente também precisa pensar e ir mudando isso de forma significativa em relação aos meios digitais, né, a acessibilidade tecnológica, acessibilidade na comunicação, para que todas as pessoas, né, com e sem deficiência realmente participem e ocupem todo e qualquer espaço. Um museu acessível, por exemplo, não pode ser acessível somente na sua estrutura física, né, a forma de se comunicar com o público, a forma de divulgar a programação, a forma de atender esse público, né, que visita os mais diferentes espaços, precisa ser também acessível. Então, hoje o que nós fazemos na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência é atuar aí de forma transversal, para que a pessoa com deficiência não seja pensada, né, de forma isolada, porque aí isso não seria inclusão, isso seria segregação. Então, o que, assim como já foi dito também pelo Danilo, né, de outras pautas que foram discutidas, né, durante esses dias, ontem principalmente, né, então a gente precisa lembrar que, quando a gente vai falar, por exemplo, de gênero, precisa lembrar que tem ali a pessoa com deficiência também. Se vai falar de questões raciais, de criança, de juventude, de pessoa idosa, ou seja, tem a pessoa com deficiência, né, a gente precisa lembrar da interseccionalidade também da pessoa com deficiência. E mais que isso, né, quando a gente tem espaços que são acessíveis, quando a gente se comunica de forma acessível, produz conteúdo acessível, é bom, obviamente, para a pessoa com deficiência, mas também é bom para todo mundo. Então, pensando na calçada, que é um espaço, né, o passeio público, onde todo mundo usa, todo mundo sabe o que é. Uma calçada boa, adequada, com um piso adequado, uma largura adequada, ela é boa, sim, por exemplo, para quem usa uma cadeira de rodas, uma amuleta, um andador, mas também é bom para a mãe que está empurrando o carrinho do bebê, para uma pessoa que está usando o salto. Resumindo, acessibilidade é bom para todo mundo, e é isso que a gente tem buscado na cidade de São Paulo, e a Secretaria da Cultura tem sido uma parceira incrível nesse sentido. A gente tem aí, desde segunda-feira, por exemplo, acontecendo a segunda edição do Festival Sem Barreiras, que nasceu dessa parceria com a Secretaria da Cultura, da Cultura Acessível, onde a gente promove aí diferentes recursos de acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam interagir, possam consumir tudo o que tem em termos de programação cultural na cidade de São Paulo. E nessa linha foi criado aí o Festival Sem Barreiras, que está na sua edição, com dois grandes objetivos, o festival. Primeiro, mostrar o talento do artista com deficiência, levando em consideração todo tipo de área de atuação nesse universo cultural, e mostrar a importância também de garantir os recursos de acessibilidade. E eu sei que a gente ainda está caminhando nesse processo, que ainda há muito a se fazer, mas eu tenho ficado muito feliz, e assim, confesso que eu fiquei surpresa positivamente, eu já atuo aí na área pública há muito tempo, mas a minha maior experiência era no governo do estado. Então, eu estou na prefeitura há quatro anos. E essa parceria, né, essa coisa de estar mais próximo das pessoas, onde realmente as coisas acontecem, tem me surpreendido de forma positiva. E uma das coisas mais positivas que eu vejo nessa linha, né, de não criar exclusividade, mas garantir igualdade de oportunidades, a gente tem acompanhado isso nos próprios editais digitais da cultura, onde artistas, né, pessoas com deficiência conseguem participar de eventos como, por exemplo, da virada cultural. Isso, para a gente, é fundamental e mostra que a gente está no caminho certo, né. Eu sou também uma pessoa com deficiência, tenho uma deficiência física, que é resultado de uma cifra escoliose, então eu tenho baixa estatura, na verdade, é um encurtamento de tronco, que é fruto dessa escoliose bastante acentuada. Então, ser uma pessoa com deficiência, trabalhar com pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência e ver o quanto que, apesar dos desafios, a cidade de São Paulo tem evoluído e o quanto parceiros, né, outras secretarias parceiras, né, tem contribuído para isso, sem sombra de dúvida, é fundamental. Então, a gente não pode esquecer também que quando a gente fala da população com deficiência, a nível Brasil, nós estamos falando de quase 46 milhões de brasileiros. Isso significa que quase 24% da população tem algum tipo de deficiência. Quando eu olho esse universo de quase 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e faço um recorte olhando somente aquele grupo que disse, né, que tem muita dificuldade ou não consegue de modo algum, por exemplo, ouvir, enxergar ou caminhar, eu estou falando de quase 16 milhões de pessoas a nível Brasil e quase um milhão de pessoas a nível São Paulo. Então, mesmo pegando esse recorte de pessoas com maior comprometimento, a gente ainda tem um número de pessoas bastante expressivo, que para além de ser uma pessoa com deficiência, é também um cliente, é também um consumidor. E quando a gente fala de cliente, de consumidor, é pensando em todas as áreas, pensando em todos os serviços, né, que são oferecidos em toda e qualquer cidade. E numa cidade como São Paulo, tão diversa, né, e de certa forma também tão inclusiva, porque São Paulo, com todo que ela tem, né, ela tem também esse potencial de trazer todas essas diferenças, seja de outros povos, né, de outros países, mas essa diversidade humana como um todo, então, a gente não pode esquecer que dentro dessa diversidade humana como um todo, também existe o cidadão com deficiência. Então, para nós, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, tem sido extremamente importante participar desse processo. A Secretaria já existe na cidade de São Paulo, né, há quase 16 anos, então faz bastante tempo que ela existe, e ela foi criada exatamente por essa razão, né, por fazer com que aquilo que a gente já tem garantido na legislação, aconteça de fato na vida das pessoas com deficiência. Eu sempre falo, né, que se tem uma coisa que nós, enquanto Brasil, né, que o Brasil é muito bom é em fazer leis, então, nós temos muitas leis boas, né, a gente é exemplo, inclusive, de, em termos de legislação, para muitos outros países, e o que a gente precisa agora é aprender a tirar isso do papel e colocar na prática, e não com aquele, com aquele sentimento de que, olha, eu tenho que fazer porque existe uma lei, porque existe uma cobrança em cima disso. Mas fazer, porque as pessoas são diversas, porque quanto mais diversa for essa comunicação, quanto mais acessível for, mais pessoas eu vou conseguir atender, mais pessoas vão conseguir consumir tudo isso, e esse eu acho que é o grande, é o grande X da questão, né. A gente tem, dentro da Secretaria, além das ações relacionadas à cultura, e que tem a ver aí com a acessibilidade, né, para além da acessibilidade arquitetônica e urbanística, a Central de Intermediação em Libras, que tem ajudado muito também, e eu sou suspeita para falar, porque esse é um dos serviços que eu sou apaixonada dentro da Prefeitura de São Paulo, que é facilitar a comunicação entre as pessoas com deficiência auditiva, que são usuárias da Língua Brasileira de Sinais, e o serviço público que está instalado na cidade de São Paulo. Então, para quem não conhece, a Central de Intermediação de Libras é um aplicativo que qualquer pessoa, né, não precisa morar na cidade de São Paulo, mas se é uma pessoa surda ou com deficiência auditiva, usuária da Língua Brasileira de Sinais, e que esteja na cidade de São Paulo, sendo atendida em qualquer serviço público instalado na cidade, se chega nesse serviço, por exemplo, no hospital, no Detran, no Poupa Tempo, no Descomplica, seja lá qual for o serviço público. Chegou, não tem o intérprete de Libras, como a gente tem aqui o Felipe hoje, então, o que esse cidadão pode fazer? Ele faz uma videochamada por esse aplicativo, e do outro lado, a gente tem uma equipe de intérprete de Libras, que via chamada de vídeo, vai fazer essa interlocução entre a pessoa com deficiência auditiva, o usuário da Língua Brasileira de Sinais, e o atendente ali, o servidor público que está prestando aquele atendimento, aquele serviço. Esse serviço, ele está disponível, né, para as pessoas com deficiência auditiva, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e o que a gente quer é que as pessoas usem cada vez mais, porque como nem todo serviço disponibiliza ali um profissional que conhece da Língua Brasileira de Sinais, muitas vezes a informação, a comunicação fica prejudicada, né, e a comunicação prejudicada, a gente não faz com que essa informação chegue com a mesma clareza, com a mesma qualidade que chega para as demais pessoas que são pluralizadas. Então, esse é um serviço que eu gosto bastante, que tem tudo a ver com acessibilidade, e um outro motivo de orgulho também, principalmente, é e não é, né, porque, como eu acabei de dizer, a gente já tem leis há muito tempo que garante isso, mas, infelizmente, na prática não era assim. Então, a gente, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, nenhum site era 100% acessível, ou seja, existia uma barreira aí também para algumas pessoas conseguirem acessar, ter acesso ao conteúdo, às informações, a tudo aquilo que está nas páginas, nos sites da Prefeitura, e hoje, todos os sites da Prefeitura têm aí o certificado de acessibilidade digital, isso facilita a vida das pessoas com deficiência que precisam de informações, mas também facilita a vida de todo mundo. Então, aqui, já caminhando para a conclusão da minha fala, o que eu gostaria mesmo de deixar de mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é de sempre lembrar nos seus projetos, em tudo aquilo que for desenvolvido, independente se é na área pública, na área privada, no terceiro setor, não importa, mas que a gente possa ter sempre esse olhar para a diversidade humana como um todo, para não deixar, de fato, ninguém para trás. Então, não precisa falar, garantir os recursos de acessibilidade apenas quando a gente vai falar sobre pessoas com deficiência ou sobre um assunto que é de interesse principal da pessoa com deficiência. Qualquer assunto também pode ser interesse interessante para a pessoa com deficiência, e muitas vezes, o que a gente tinha como, o que a gente observa, é que, principalmente nessa área cultural, que às vezes as pessoas falam que a pessoa com deficiência ela não frequenta museu, ela não consome cultura, ela não isso, ela não aquilo. E aí, fica meio que o olhar como se fosse culpa da pessoa, que ela não gosta, ela não se interessa. E na maioria das vezes, não é que ela não gosta, não é que ela não se interessa. é que não existe ali a divulgação de quais recursos de acessibilidade vai ter. Se vai ter audiodescrição para a pessoa cega, se vai ter libras para a pessoa que se comunica através da língua brasileira de sinais, se vai ter legenda, porque é importante também destacar que nem todo surdo sabe libras, nem todo surdo é oralizado, então a gente precisa aí lembrar das diferentes formas de comunicação, lembrar das pessoas com deficiência intelectual, então quanto mais simples for a comunicação, quanto mais fácil for esse conteúdo de, em termos de acesso à informação, ela vai chegar, essa informação vai chegar a todos os públicos e com mais clareza e com mais qualidade. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, que a gente continue trabalhando em conjunto, que a gente continue e somando esforços, lembrando que inclusão é uma via de mão dupla, todo mundo tem que fazer a sua parte, o governo, a sociedade civil, a iniciativa privada, a pessoa com deficiência, a família da pessoa com deficiência, enfim, cada um tem um papel fundamental nesse processo e quanto mais a gente falar sobre, quanto mais recursos de acessibilidade a gente fornecer, mais condições a gente está dando para que as pessoas com deficiência, sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, que elas participem de tudo, né, para que elas possam consumir, né, e ter acesso a todos os bens, produtos e serviços que estão disponíveis na nossa cidade. Então, novamente, eu agradeço pelo espaço, agradeço por terem incluído, né, a pauta da acessibilidade também, né, na virada, e sem dúvida, isso é muito significativo, e dessa forma a gente vai construindo cada vez mais uma sociedade mais inclusiva. Para finalizar, eu quero aproveitar para descrever aqui o Bruno, também o nosso outro intérprete de Libras, que está se revezando com o Felipe, o Bruno, ele é um homem de pele clara, também usa óculos de grau, de armação preta, tem o cabelo castanho escuro, cortado baixinho, também mais jogado para o lado direito, está usando um fone de ouvido, e uma camiseta preta, tem um fundo de, atrás dele, verde, e ele está sentado, e aparece também um pedaço da calça jeans, na cor azul. Obrigada, viu, Bruno, por estar aqui conosco também. Bom, pessoal, então é isso, novamente, super obrigada, e eu permaneço aqui à disposição, para o nosso debate no final. Danilo, muito obrigada, mais uma vez, pelo espaço. Obrigado, eu, Marina Alva, foi muito importante, e eu acabei de lembrar, que eu trabalhei em praça de atendimento, e que realmente, a gente tinha um webcam, um monitor específico, e quando a pessoa precisava de um intérprete de Libras, a gente usava esse instrumental, que era fornecido por vocês, e que realmente, para a gente, foi incrível, poder fazer essa inclusão. Então, foi uma lembrança muito feliz, essa, nesse momento. Obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para o Fernando, para que a gente possa continuar, e, no fim, a gente possa fazer o nosso debate. Fernando, é com você. Legal, obrigado, Danilo. Bom, primeiro, eu queria agradecer, vou me audiodescrever primeiro, eu sou um homem branco, eu uso barba, eu tenho cabelo, mais ou menos, até a altura do ombro, estou usando uma camisa florida, mas de fundo preto, eu estou num quarto, que tem uma porta atrás de mim, com umas bolsas penduradas, aparece um pouquinho do armário, também, e um quadro, que é uma representação de uma praia, com os guarda-sóis e tal. Bom, eu queria agradecer muito ao convite do Museu da Cidade, queria agradecer a Marinalva, e também o Cláudio, por esse diálogo, e o Danilo também, por toda a gentileza, nesse processo de a gente construir essa mesa aqui. Eu acho que é muito feliz, assim, poder estar aqui, porque eu sou arquiteto, e esse tema da cidade sempre ficou muito presente na minha vida, desde que eu entrei na faculdade, sempre me interessei muito mais por urbanismo do que por edificação, e quando eu saí da faculdade, eu já fui trabalhar na revisão do plano diretor de Guarulhos, que é a cidade que eu cresci, também, e aí depois eu fui trabalhar no escritório de arquitetura, que a gente fazia muitos projetos de urbanização, de intervenção urbana em áreas precárias da cidade, eu trabalhei em algumas cidades aqui da região metropolitana de São Paulo, e aí, dois anos atrás, eu fui trabalhar no Museu da Língua Portuguesa, que o museu, nesse processo de reconstrução, ele se voltou para o seu território, já que ele não tinha a sua sede para receber o público, ele se volta para esse território para entender, para mapear o território do qual ele faz parte, e costurar esses agentes desse território também, e aí agora, um pouco, a gente está entregando o museu, o museu vai reabrir ano que vem, e a gente está, nesse momento de finalização, de ciclo, e aí terminar com essa live, com essa conversa, é uma coisa muito legal, eu fico muito feliz. E eu vou aqui compartilhar a minha tela, vamos ver se dá certo. Bom, pensando um pouco mais nessa dimensão física da acessibilidade, e já que a gente está no Museu da Cidade, eu vou, eu trouxe aqui, primeira coisa para a gente começar a conversa, um mapa da cidade de São Paulo, e aí nesse mapa está sobreposto um indicador muito importante, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, e esse Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, ele tem algumas variáveis que compõem esse índice, que é a renda domiciliar per capita, o percentual de mulheres de 10 a 29 anos responsáveis pelos domicílios, e a situação de aglomerado subnormal, aglomerado subnormal é uma caracterização que o IBGE faz para áreas precárias ou de favelas, no Brasil inteiro, e aí essa situação de aglomerado subnormal entra dentro desse índice Paulista de Vulnerabilidade. A representação desse mapa, então, tem uma coisa que é, a parte azul mais escura é a área que tem nenhuma vulnerabilidade, e a gente vai nessa gradação até esse ciano aqui, que é uma vulnerabilidade muito baixa, então, nenhuma vulnerabilidade, vulnerabilidade muito baixa e vulnerabilidade baixa, e depois essa composição de cores aqui vermelhas, que vão da vulnerabilidade média, vulnerabilidade alta e vulnerabilidade muito alta, e isso tudo está representado nos setores sensitários aqui do mapa da cidade de São Paulo. E aí, o que eu queria chamar a atenção, que a gente, um pouco daquilo que já está no nosso imaginário, que a gente tem uma diferença bem grande entre as regiões centrais, as regiões periféricas da cidade de São Paulo, então, a gente tem aqui nesse centro expandido que a gente chama, que pega um pouquinho da zona norte, um pouquinho da zona leste, um pouquinho da zona sul e a zona oeste, áreas com nenhuma ou até vulnerabilidade baixa, e aí a gente tem uma grande região aqui que corresponde ao Vale do Rio Pinheiros, que é uma área em que a gente quase, os indicadores são muito bons nessa questão da vulnerabilidade social, mais ou menos assim, só para vocês entenderem, essa linha aqui corresponde à linha da marginal Tietê, e isso daqui é mais ou menos a marginal Pinheiros, e então, esse espaço geográfico aqui da cidade é o espaço com baixíssima vulnerabilidade, enquanto que nas periferias aqui a gente tem áreas muito mais vulneráveis. E aí, pensando um pouco nesse mapa, eu peguei os museus aqui, que apareceram numa pesquisa de hábitos culturais dos paulistas, que é uma pesquisa da J. Leiva e do Instituto Datafolha, e dos museus que estavam comentados na pesquisa, as pessoas foram ranqueando aqueles que eles mais conheciam, aqueles que eles já tinham visitado, e aí os museus que mais apareceram, então, foram o Museu de Ipiranga, o MASP, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol, o Pinacoteca do Estado, a Estação Pinacoteca, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Imigração, o Museu de Imagem do Som, o Museu de Arte Sacra, o Museu Afro-Brasil e o Museu da Casa Brasileira. E aí eu coloquei, mais ou menos, esses mapas, no mapa, do sobreposto ao índice de vulnerabilidade social, a localização desses museus na cidade, então, a gente tem um conjunto de museus aqui, que são o MAM, o Museu da Imagem do Som, o Museu Afro-Brasil, o Museu do Futebol, que estão nessa área com baixíssima vulnerabilidade social, nessa região do Vale do Rio Pinheiros. Aí a gente tem um conjunto de museus que estão nas áreas mais centrais, que é o Museu da Língua Portuguesa, ou a Estação Pinacoteca, a Pinacoteca do Estado, e aí aqui o museu um pouco mais distante desses dois contextos, que é o Museu do Ipiranga. E o que eu acho interessante, já que a gente está pensando em acessibilidade em museus, tem uma... Eu estava vendo a live antes com a Marília e com a Luciara, e a gente falando dessa... Na mesa, sendo discutida essa questão da decolonização dos museus, e sempre a gente tem muito em mente essa coisa da gestão do museu, daquilo das narrativas que estão sendo representadas, dos artistas que estão sendo chamados, dos curadores que estão fazendo essas escolhas, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente colocar também como uma necessidade de repensar também um fator de localização também desses museus na cidade de São Paulo, onde eles estão localizados e a que pessoas atingem. Aqui tem, dentro dessa mesma pesquisa de hábitos culturais dos paulistas, tem aqui um título, que é o interesse pela maioria das atividades, cresce com a renda, e se a gente for pensar na situação do museu, muito interesse nas classes A, B, C e D e E, a gente tem mais ou menos uma proporção parecida, de muito interesse nos museus, entre essas três classificações de classes sociais, mas aí quando a gente vai com nenhum interesse, a gente tem uma discrepância enorme, as classes D e E, quase a metade das respostas indicam nenhum interesse aos museus, e isso eu achei que era um dado muito significativo também para a gente trazer e pensar nessa questão da acessibilidade em museus a partir desse dado. E aí, diante desse cenário, eu coloquei essas três perguntas aqui para um pouco problematizar essa questão. Então, é como pensar a acessibilidade em museus nesse contexto de desigualdade socioespacial na cidade de São Paulo, por exemplo, isso se reproduz em diversas outras cidades do Brasil. Como pensar a acessibilidade e cultura nesses territórios que são marcados pela desigualdade? Isso é uma coisa superimportante também. E quando a gente está falando das pessoas com deficiência, se as pessoas com deficiência que estão no Vale do Rio Pinheiros ou que estão aqui no Capão Redondo, por exemplo, na Zona Sul, se essas pessoas têm as mesmas condições de acesso aos recursos de acessibilidade nessa diversidade enorme de territórios que a gente tem na cidade. E aí, pensando um pouquinho nessa questão da acessibilidade e cultura na cidade de São Paulo, eu trouxe aqui, para contar um pouquinho para vocês, um projeto que foi o que mudou muito a minha maneira de perceber tanto a intervenção nas áreas mais precárias da cidade e como pensar a acessibilidade nesses territórios, para a gente discutir um pouquinho. um projeto de intervenção urbana que foi desenvolvido para a Prefeitura de São Paulo em 2015, que é o Território Céu Parque Novo Mundo. O escritório que fez esse projeto transversal, o Escritório de Arquitetura e Urbanismo, em parceria com o B-Arquitetos. A área que a gente trabalhou, que era uma área bastante precária aqui nesse entroncamento entre a área leste e a norte da cidade de São Paulo, que é esse triângulo, esse trianglinho aqui que está marcado bastante pela vulnerabilidade social. Guardem essa forma aqui do triângulo que ela vai ser importante para a gente entender esse contexto. Esse triângulo é formado aqui pela Rodovia Presidente Dutra, que é esse rasgo aqui na cidade de São Paulo, é o último trecho da Rodovia Dutra na cidade de São Paulo e logo ela entra em Guarulhos. E aí aqui embaixo a gente tem a Marginal Tietê e a gente tem esse miolo aqui que é chamado de Parque Novo Mundo, que tem um uso bastante industrial dos seus terrenos e muitas transportadoras nesse lugar. E aí, ao mesmo tempo, em que existe tanto nos interstícios desses lotes industriais quanto numa coisa que era o antigo leito do rio Tietê, porque o rio Tietê foi retificado, então ele nem sempre teve esse formato, mas o antigo leito ele fazia justamente essa curva, ele era muito mais curvo do que o rio hoje. E esses terrenos foram ocupados ao longo do tempo por áreas precárias, inclusive com a própria empreitada da prefeitura produzindo Singapuras em parte desses terrenos. e a gente, na verdade, existia um projeto de implantação de um CEL, que é o Centro Educacional Unificado, numa área que era antiga funerária, um prédio do Serviço Funerário Municipal. E aí, só que a gente tinha uma condição que era uma mistura, então, desse uso industrial, bastante com uma carga muito pesada de caminhão passando nessas ruas, em conflito com esse uso residencial e com o uso dos equipamentos públicos que já existiam nessa área. E aí, o que a gente... Existia uma análise meio macro, que era uma necessidade de... Porque tem um córrego que passa aqui, uma necessidade de construir uma ponte para a gente poder jogar todo esse tráfego pesado de caminhão mais para próximo da rodovia Presidente Dutra, numa rua paralela à rodovia Presidente Dutra, e liberar todas essas ruas aqui que estão em verde, para a gente melhorar a caminhabilidade do pedestre e o uso desse território como um território educativo a partir do céu, né? Tendo o céu como esse ponto focal, né? Que com os outros equipamentos de cultura e educação e saúde que já estavam nesse território, a gente qualificar esse espaço para que as pessoas pudessem circular e, por exemplo, o céu ser usado no contraturno escolar das crianças que estudavam em duas escolas municipais e um centro da criança e do adolescente que ficava nesse terreno aqui, mais um UBS que tinha aqui, uma quadra de futebol bastante usada pelos moradores, etc. Então, pensar um pouco a acessibilidade a partir desses territórios e a partir de grandes equipamentos ou mesmo os pequenos, né? Assim, que estão sendo colocados na cidade de São Paulo, eu achei que era uma proposta interessante de trazer aqui para a gente conversar, né? Mais ou menos a cara desse lugar aqui era isso, é uma região bastante, um conjunto de favelas muito denso, né? Com pouquíssimo espaço público, então a gente vê as crianças brincando no leito da rua, com calçadas muito ruins, né? Esses usos mais espontâneos do espaço público junto do córrego, por exemplo, né? Ou aqui uma rua decorada para a festa junina, né? E aqui, por exemplo, esse conflito de uso, né? Como a gente pensa a acessibilidade nesse contexto aqui, super complexo, de um território muito específico da cidade de São Paulo, né? E aí a gente fez, então, desenvolveu esse projeto aqui que era a qualificação desse viário que está em laranja. A ideia, só para a gente, porque eu acho que fica um pouco abstrato ainda, né? Mas para vocês entenderem que tipo de qualificação que a gente está falando, né? Então, por exemplo, isso daqui era uma esquina padrão desse lugar, né? Aqui essa representação dos lotes do tecido urbano, né? Aqui as ruas com caminhão, carros, etc. E aí as calçadas super estreitas, que já são muito difíceis para um pedestre... Imagina pensar nisso num contexto de acessibilidade, assim, né? Como a gente faz isso a partir de calçadas tão estreitas, assim, com tantas interferências nas esquinas, né? Então, a gente produzia esse tipo de desenho a partir de uma... Dentro dessa possibilidade de retirar esse tráfego pesado de caminhão e colocar... E pensar um outro desenho para essas esquinas. E a esquina, ela tem, no final das contas, uma importância enorme para a cidade, né? Porque eu achei super interessante isso que a Marinava colocou, do que a gente pensar para a pessoa com deficiência, mas também pensar na mãe que está com carrinho de bebê, né? E na vida cotidiana mesmo, né? Porque se a gente for pensar quando a gente sai do trabalho com alguém e vai andando, conversando, e cada um, uma hora, toma um rumo, normalmente é na esquina que a gente se despede, é na esquina que a gente faz essa última conversa com a pessoa, é na esquina que, normalmente, a gente encontra as pessoas, né? É na esquina que estão os comércios mais valorizados, porque tem frente para dois lados, né? Então, a esquina é um ponto crucial da gente pensar essa vida pública na cidade de São Paulo, em qualquer cidade, né? Na verdade, essa vida pública se dá muito nessas esquinas, né? Então, a qualificação desses espaços, ela é muito interessante desse ponto de vista de fomentar essa esfera de vida pública nas cidades, né? E aqui, por exemplo, era um outro tipo de intervenção que a gente, esse daqui é o conjunto de escolas que está justamente aqui, do lado do céu, né? O céu é esse desenho com as piscinas, aqui é o bloco esportivo, o bloco cultural, o bloco educacional. E aí, aqui, esse conjunto das três escolas, em que a gente, com um diálogo com a Secretaria de Educação, um diálogo com as escolas, também, a gente usou esse recuo frontal das escolas para elas compartilharem o mesmo acesso, e a gente recuar os muros da escola um pouco mais para dentro, usando esse recuo frontal do terreno das escolas para fazer uma praça. E aí, essa praça, que é esse momento também, da espera dos pais, que estão esperando as crianças saírem da escola, o contexto hoje é esse aqui, né? Dos muros, na verdade, que não deixam a gente, enfim, a calçada está muito próxima da rua, inclusive, com vários carros estacionados na calçada, né? Então, a gente imaginar esse contexto de praça, onde a gente pode ter esse lugar de espera, onde a gente, de fato, fomenta esse lugar de encontro, né? A criança que já sai da escola não cai diretamente na rua, então, tem um lugar também de segurança viária, com esse espaço intermediário entre o espaço da escola privado e o espaço público da rua tem essa intermediação pela praça, né? Então, mais uma vez, como a gente imaginar a acessibilidade para a pessoa com deficiência, mas também, de fato, isso é um ganho para toda a sociedade, para todos os moradores que moram nesse lugar, enfim, né? Aqui, um outro exemplo, rapidamente, que é uma árvore que já existia nesse contexto aqui, e era uma árvore que já tinha sido construída, uns elementos aqui de bancos pelos moradores, e a gente, com o alargamento da calçada, reduzindo ao máximo o leito carroçável dos carros, a gente criou um espaço público que era intermediário entre uma pista de caminhada e aquela quadra de futebol que eu falei que tinha ali do lado da UBS, e a entrada aqui do assentamento, isso daqui é a representação das casas dos assentamentos precários, que já é um lote mais regular, mas, enfim, de novo, essa qualificação da praça, qualificação paisagística, criar referências urbanas também nesses lugares, que é uma coisa importante, espaços que vão ser referenciados pelos moradores e, de alguma forma, traz um novo olhar para esses territórios a partir desse conjunto de intervenção e do uso mesmo desses espaços públicos. E aí, a outra pergunta, e nos museus? Como a gente pode tratar a acessibilidade nas instituições de cultura? Eu trouxe um projeto que também a gente desenvolveu lá no Museu da Língua Portuguesa, com o Luiz Soares e mais a equipe da Fundação Roberto Marinho, que é quem faz a reconstrução do museu, e esse projeto foi o ônibus andante, o Programa Educativo Escola, Museu e Território, e o sistema de acessibilidade que acessibiliza a exposição principal do museu, a exposição de longa duração do museu. E aí, eu trago aqui, primeiro, um texto que eu li nesse momento de quarentena, que eu achei super legal e que tinha tudo a ver com isso que a gente está discutindo, que é do Luiz Antônio Simas, que é um escritor do Rio de Janeiro, ele é um escritor e pesquisador, ele está muito vinculado a um novo entendimento, nessa perspectiva da decolonização, então, essa ideia de a gente valorizar isso que está na rua, os conhecimentos das pessoas, que não são as pessoas que estão lá na academia editando os cânones que a gente atribui como importante para a nossa sociedade, mas é, de fato, as pessoas que estão aí fazendo o seu dia a dia, essas tecnologias que a gente usa no dia a dia para resolver os nossos problemas, que tudo isso tem que ser valorizado, é um novo olhar, na verdade, não é nenhuma valorização, mas a gente muda o foco, um olhar para isso. E aí, o texto é, lembro-me de que quando o moleque fiquei impressionadíssimo com a minha primeira visita ao local, ele está falando do Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, sonhei com múmias, meteoros, baratas gigantes, onças, caetés e incas por mais de uma semana, abandonei o projeto infantil de ser astronauta, passei a decorar nomes de dinossauros e resolvi que queria ser arqueólogo. E aí ele fala, um museu, além do acervo, é também resultado das experiências intangíveis, matéria da memória acumulada pelo que neles experimentam a aventura do conhecimento. E aí, até onde eu sei, o Museu Nacional, lá no Rio, ele fica lá na Quinta da Boa Vista, que é um parque que está a meio caminho entre uma área bastante suburbana do Rio de Janeiro e uma área mais central. Se tiver algum carioca aí, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Mas que é esse lugar também, quando o Museu Nacional pegou fogo, várias das pessoas que eu via postando coisa no Instagram dos cariocas diziam que esse era o primeiro museu que eles já tinham ido na vida, assim como o Museu de Ipiranga foi o primeiro museu que eu já fui na vida. E não é à toa que ele aparece em primeiro lugar naquela estatística lá no começo da apresentação. Mas é isso, quais são essas transformações que a gente tem a partir dessas primeiras visitas ao museu? Como a gente desde muito criança a gente está experimentando a aventura do conhecimento, mas quando a gente chega no museu o que isso significa? Então, trazer um pouco essa ideia de que o museu além do acervo ele é resultado dessas experiências intangíveis é essa energia que a gente acumula lá dentro quando a gente leva também esses públicos para o museu e isso cria novas dinâmicas dentro do museu e transforma inclusive as narrativas que a gente vai contar lá dentro quando a gente também acessibiliza esse museu para todos, diversifica esse uso dos museus. Eu acho que a gente tem muito desse ganho e pode reorientar essas narrativas que o museu está contando. E aí aqui é aquele projeto do ônibus andante que a gente criou para levar as turmas das escolas para uma programação que a gente desenvolvia lá no Sagom da Estação da Luz então, de novo, no museu sem a sede sem a exposição a gente passou a usar o Sagom da Estação da Luz que está na cidade ele é uma transição entre dois lugares muito diferentes que é o Bairro da Luz e o Bairro do Bom Retiro e ele tem uma passagem de muitas pessoas o dia inteiro os fluxos dentro desse espaço mudam muito ao longo do dia dependendo se está no horário do almoço se está na hora de voltar para casa se está na hora da chegada do trabalho as crianças voltando para casa depois da escola enfim tem uma dinâmica muito própria ali no Sagom da Estação da Luz e aí a gente criou esse projeto para levar as crianças para essa programação e mais do que isso a gente queria que nesse momento de se voltar para o território a gente mapear esse território entender quais são os conflitos quais são as questões quais são as potencialidades também o ônibus andante ser um objeto de investigação ser uma ferramenta de investigação desse território por parte das escolas que estão nesse território que estão na vizinhança do museu e aí tem algumas coisas assim que são para justamente a gente pensar essa questão da acessibilidade aqui a gente já está num contexto bastante infraestruturado da cidade a gente tem aí num raio de dois quilômetros da Estação da Luz a gente tem 15 estações de metrô a gente tem três terminais de ônibus a gente tem a maior malha cicloviária da cidade de São Paulo a gente tem calçadas largas então a gente está num contexto muito privilegiado em termos de infraestrutura urbana e aí a gente só que a gente tem a cidade lá as pessoas na correria etc e como esse tipo de situação das crianças desses grupos escolares andando e estabelecendo uma rotina de caminhada dentro desse território quais são as transformações que a gente não consegue também nas dinâmicas desse território eu acho que isso essa imagem é muito importante para a gente entender como isso afeta a todos e corresponsabiliza a todos na segurança por exemplo dessas crianças chegarem ao museu como a sociedade ela passa a se entender também como corresponsável desse processo educativo aqui por exemplo tem uma imagem que eu acho o máximo não sei se dá para ver exatamente mas aqui a gente está bem na travessia do Tamanduatei que a gente pegava umas escolas que estavam ali no Canindé que é a Infantidão Henrique que está tentando mudar seu nome para Carolina Maria de Jesus que é o bairro da Carolina Maria e aí essa travessia do Tamanduatei ela é super interessante porque no final das contas a história da cidade de São Paulo se confunde já que a gente está no Museu da Cidade a história da cidade de São Paulo se confunde com o rio todo o desenvolvimento da cidade se dá a partir do rio Tamanduatei e pensar que esse espaço ele já foi hoje em dia é terrível passar com as crianças lá porque a gente está no meio atravessa a Avenida do Estado e aí é um lugar muito difícil de estar porque é muito barulho e etc mas já foi um lugar de encontro das pessoas onde tinha o Parque Dom Pedro por exemplo onde tem o Parque Dom Pedro mas um outro Parque Dom Pedro a gente tinha o encontro das lavadeiras para lavar roupa no rio isso é uma coisa que está na memória da cidade que todo mundo comenta historiadores etc e de repente a gente está num rio Tamanduatei que é um outro rio Tamanduatei hoje e como a gente voltar os olhos para esse lugar também a partir da escola pensar que tem uma série de instituições de cultura uma série de museus que se vinculam ao Tamanduatei e contam essa história de São Paulo também a partir das suas próprias narrativas na Museu da Imigração mesmo o MLP Museu de Apsacra está todos nesse território nesse lugar que é o rio Tamanduatei então o que é passar quais são as histórias que a gente conta passando nesse lugar e quais são as histórias que a gente não conta porque também esses dias eu estava lendo que o acesso dos escravizados na cidade de São Paulo era pelo porto da ladeira Porto Geral ali onde é 25 de março hoje então quais são essas histórias também que a gente não está contando da cidade de São Paulo e eu acho que esse território tem um potencial enorme para isso então a gente estruturou umas linhas de transporte a pé nesses dois territórios aqui bem aqui a Estação da Luz o Parque da Luz então toda essa área é a área do Bom Retiro tem uma série de instituições de cultura todos esses vermelhinhos aqui são instituições de educação que a gente mapeou para o lado de cá já do centro aqui está a Avenida Casper Líbero a gente já chega ali nesse grandão verde aqui é o Vale do Anhangabaú então a gente tem uma série de outras instituições de cultura que estão nesse território outras escolas outros espaços públicos super significativos para a cidade e aqui a gente já pega uma outra linha que é a linha dos Campos Elíseos então a gente atravessa a linha do trem a partir do Bom Retiro e chega numa área super complexa que é essa região chamada de Cracolândia e que tem as suas dinâmicas tem as suas questões e o museu que também se volta para essa questão não refuta a existência disso mas ele enfrenta a existência dessas condições e que é super importante pensar o que é inclusive a própria palavra Cracolândia o que é a gente estigmatizar um lugar a partir de um nome como esse dentro desse contexto aí aqui só uma outra coisa que foi super interessante a gente fez uma parceria com o Instituto CELI que é um instituto de surdos que é uma escola bilingue e aí a gente aqui é a saída de ônibus andante então aqui eles já estão no Tatuapé mas eles estão muito próximo do metrô Tatuapé e que é a mesma linha da Estação da Luz então era muito fácil de chegar lá então a gente amplia esse território pensar na Estação da Luz ali também dentro do ônibus andante como um terminal de integração que a gente usa vários tipos de transporte vários modais de transporte para chegar no Museu da Língua Portuguesa e um dos modais de transporte é pela CPTM e o caminho a pé entre a escola e a estação depois aqui no Sagom da Estação da Luz que eles fizeram uma oficina e foi muito legal porque a coordenadora foi a partir de uma conversa com a coordenadora do Instituto CELI que a gente criou essa oficina que a Laura Guimarães que ela fez uns lambi-lambis a proposta dela era os alunos fazerem lambi-lambis que a gente colou nos tapumes da obra do museu e a professora a coordenadora ela tinha comentado com a gente da dificuldade que muitas vezes os alunos que tem como libras que é a língua principal de aprendizagem e o português acaba sendo uma língua uma disciplina mais refutada por eles como a gente como o Museu da Língua Portuguesa poderia apoiar esse processo de educação do Instituto CELI então pensar acessibilidade também dentro dessas propostas do próprio projeto educativo que a gente estava trabalhando lá no museu e aqui por exemplo era uma uma contação de histórias da Andy Rubstein com uma uma criançada de várias escolas ali do território algumas inclusive um pouco mais longe que pegavam também a a a linha da CPTM para chegar na estação então e aí tinha todo o apoio da CPTM dos seguranças da CPTM com uma um tempo maior de parada dos trens para as crianças saírem enfim aqui é o Michel Iacchini que é um cara que ele fez uma prática de sarau e aí isso que eu trouxe que é uma coisa super importante da gente pensar trabalhar com essas questões eu estou falando lá dessas áreas de vulnerabilidade social e etc ou a molecada aqui das escolas públicas né e pensar que todo todo todas essas pessoas elas são produtores de cultura né então a gente não está quando a gente fala de não é levar o céu até a periferia né mas é e levar e por isso levando o céu a gente está levando a cultura para aquele lugar não tipo eles já são produtores de cultura né estão produzindo cultura o tempo inteiro é e o céu ele está lá fomentando isso né mas nunca se esquecer disso e aí aqui uma das alunas fazendo lendo textos dela né dentro dessa prática de sarau que a gente fez com o Michel Iacchini é uma escola que é a João Copp que fica ali no território do museu também aí aqui um outro desafio né porque aqui é um grupo de escolas do EJA né que é a educação para jovens e adultos né a gente pensar nos museus por exemplo que eles têm um acesso das 10 às 6 da tarde por exemplo como a gente pensa para uma galera que está estudando à noite que trabalha o dia inteiro e estuda à noite como a gente vai pensar acessibilidade nesse contexto né então a gente fazia um clube de cinema à noite ali no pátio de acesso do museu enfim e foi uma coisa surpreendente foi super legal trabalhar com as turmas de EJA eu achei super interessante e aí a gente e até uma outra coisa né pensar como um conjunto um grupo escolar mesmo que ele venha que ele tenha o ônibus que ele venha lá de Guaianazes para o Museu da Língua Portuguesa qual que é o tempo que ele demora para chegar de Guaianazes no museu será que é viável ir dentro desse horário que o museu está aberto como a gente pensa acessibilidade nesses termos que a gente tem um museu no centro de São Paulo mas tem uma cidade enorme uma periferia enorme que pega um trânsito gigantesco para chegar no museu como que a gente resolve como que a gente pensa isso são questões para a gente colocar dentro dessa ótica da acessibilidade e aí para terminar eu trouxe aqui o sistema de acessibilidade da exposição que a gente fez também lá no Museu da Língua só para a gente entender o Museu da Língua ele tem dois acessos principais aqui um acesso oeste que a gente chama e outro acesso oeste que é mais próximo da Pinacoteca aqui está o Parque da Luz na Pinacoteca Avenida Tiradentes Avenida Casper Líbero está para cá e aí a gente tem como uma área preferencial de acesso para pessoas cegas e de grupos escolares seria nessa entrada oeste as duas entradas elas têm informação é importante ressaltar elas têm informação e têm acesso ao sistema de acessibilidade já a partir das duas entradas mas aqui preferencialmente para pessoas cegas por uma questão de circulação dentro do museu mas também porque é onde a gente tem a nossa maquete da Estação da Luz e aí é legal que a gente usou para fazer essa maquete da Estação da Luz a madeira das vigas que suportavam a cobertura do Museu da Língua que foi as vigas a madeira ela foi queimada mas o miolo dela a gente ainda conseguiu usar foi usado para fazer a cachilharia as janelas as janelas do museu na reconstrução e a gente usou essa mesma madeira para fazer a maquete tátil da Estação da Luz e ela então e ela tem para além da representação da Estação da Luz tem a questão da própria materialidade que é dessa madeira que já foi a própria estrutura da Estação e que agora ela vira a representação da Estação então não é simplesmente não é só uma maquete de acrílico desenvolvida para representar o edifício porque a gente precisava ter mas é todos esses elementos pensados a partir das próprias questões que estão colocadas e que foram colocadas ao longo de toda a construção do Museu da Língua já nesse pátio a gente tem um totem de boas-vindas do Museu com aqui uma biblioteca de símbolos de acessibilidade e a gente já dá acesso ao aplicativo do Museu que vai ter lá o português com a audiodescrição a Libras o espanhol e o inglês também pensar que o espanhol e o inglês eles têm uma dimensão do visitante estrangeiro mas também do visitante estrangeiro que mora nesse território porque a gente tem um continente de imigrantes gigantesco que mora nessa área são bolivianos peruanos paraguaios africanos nigerianos senegaleses enfim um conjunto enorme de pessoas que moram que são estrangeiras mas que moram nesse território e como a gente também a partir das línguas que a gente propõe dentro do aplicativo que vai dar uma navegação por áudio como a gente pensa isso também essas questões do território nesse áudio aí vou fazer uma visitinha bem rápida aqui no museu para a gente entender o que é esse sistema de acessibilidade que a gente está implantando nesse momento lá que é subindo aqui no segundo pavimento do museu que é a exposição principal eu vou chegar em uma das primeiras experiências que a gente tem e a experiência o museu da língua portuguesa é um museu de narrativas então ele não é um museu de objetos como são outros museus aqui em São Paulo então ele tem uma coisa um pouquinho diferente e aí a gente tem uma série de dispositivos que interagem que o visitante interage e cria essa experiência com as narrativas que o museu está se propondo sobre a língua portuguesa então esse caso por exemplo é uma uma experiência que a gente chama de nós da língua que fala sobre os países de língua portuguesa que não são o Brasil né tem os países africanos asiáticos e mesmo Portugal conta um pouco das histórias desses lugares quais são as características né população idiomas etc né e tem um conjunto de outras de outros documentos como trechos de entrevista trechos de documentário clipes de música falando um pouco da cultura desses países né e aí a gente tem um diretório para cada uma dessas experiências do museu a gente tem um diretório que a gente chama de diretório curatorial e uma parte desse diretório curatorial é só de acessibilidade e aí esse diretório ele é mais ou menos isso aqui né então ele tem um texto do curador sobre o um texto na verdade sobre a experiência que está sendo tratada né uma parte de saída de som um monitor onde a gente tem um vídeo guia libras que foi feito que foi um manifesto poético que chama nosso corpo nossa língua de uma galera que é o slam do corpo né e o slam que é essa essa forma de expressão que são essas batalhas de poesia que são bastante próximas do rap por exemplo né mas de uma galera que não está na hegemonia da literatura no mainstream da literatura é uma galera periférica que está produzindo poesia e eles fazem essas batalhas de poesia e o slam do corpo faz o o slam a partir da língua brasileira de sinais né então a poesia com a língua brasileira de sinais e aí a gente eles fizeram esses vídeos pra gente de dos vídeos do guia libras e foi muito interessante porque eles pegaram do mesmo jeito que a língua portuguesa tem uma antiguidade que é uma questão dentro do museu ela tem as influências de outras línguas ela tem uma história enfim tudo isso existe pra libras também porque a libras é uma língua também né e enfim a gente conseguiu trazer todo esse contexto histórico e outros contextos de influência de sotaques né pra essa questão pra libras aí aqui a gente tem um nicho pra jogos muito sensoriais objetos pra toque que vão estar relacionados também no áudio guia né e aí a ideia é que principalmente pra pessoas cegas mas pra pessoas surdas também que alguns jogos tem vibração né e tudo isso apoiado pelo pelo áudio guia que foi feito pela Natália Malo também que é uma roteirista que já pensa nos seus trabalhos com acessibilidade né e a gente então tá criando do mesmo jeito que o museu da língua portuguesa é um museu de experiências a gente também cada coisa que a gente propõe cada elemento que a gente propõe da acessibilidade pra contar um pouco sobre a exposição principal também é uma experiência pras pessoas com deficiência e não só né no final das contas ela vira também uma algo de interesse pro público geral né não precisa ficar restrito à questão da das pessoas com deficiência né então nesse caso específico do nós da língua a gente tem um jogo que é o paisagens lusófonas né que é feito pelo André Damião vou passar um videozinho só pra vocês entenderem como funciona esses objetos desses desses objetos para toque né a gente contratou vários artistas do Brasil inteiro pra fazer esses objetos a partir das relações que esses artistas criavam com essa experiência e com as questões que eles poderiam colocar então entender esses objetos não só como uma reprodução de algo que tá na exposição mas é uma ideia da gente na verdade criar novas camadas de interpretação do do museu dessa narrativa que se conta sobre a língua portuguesa para pessoas com deficiência né então por exemplo esse aqui é um objeto da Simone Barreto que é uma artista lá de Fortaleza que fala justamente sobre a antiguidade da língua né numa parte que é quase uma linha do tempo da língua portuguesa que é o português do Brasil uma outra experiência que a gente tem lá no museu aqui a gente tem uma boteia silubadora que é de uma artista que é a Natália Skromov que o pai dela é boliviano e a gente aqui faz uma relação então do território esse é um instrumento musical usado pelos pelos povos indígenas do altiplano andino aqui essa representação dessa mulher que está numa máquina de costura que é esse esse ofício que a maior parte dos bolivianos vem ter aqui em São Paulo né então como a gente discute o território esse território do bom retiro essa questão da imigração como a gente entende que a língua portuguesa nesse território ela está sendo o tempo inteiro refeita a partir desses novos contextos migratórios né isso é uma coisa super importante isso está acontecendo ali naquele território né em tempo real enquanto a gente está com o museu aberto com o público essas dinâmicas elas estão acontecendo nesse território e isso tem que estar dentro do museu também né então era um pouco essa a nossa proposta aí eu vou terminei aqui a apresentação eu vou só ver se eu consigo passar aqui pra vocês essa esses vídeos não sei se vai agora estou na dúvida se eu partilhei a tela com o som mas vou testar aqui esse aqui é um videozinho do jogo paisagens lusófonos em funcionamento parar aqui é na verdade essa possibilidade da gente entender esses vários sotaques né desses vários países as músicas desses países tudo isso como objeto pra toque né as pessoas tocando e podendo mixar esses diversos sotaques essas diversas poesias etc dentro desse jogo né eu não sei se eu extrapolei muito tempo aqui eu vou até parar já a apresentação que eu acho que já vai lá Danilo manda aí obrigado Fernando acho que foi muito importante pra além da questão da acessibilidade física você trouxe várias outras questões importantes que tangenciam isso eu acho que vai ser bastante rico pro debate então eu vou convidar pra poder fazer essa amarração e aqui terminar pra terminar essa fase de exposição vou convidar o Cláudio então pra fazer as suas considerações Cláudio com você Olá pessoal boa tarde bom eu sou o Cláudio este é o meu sinal é a letra C com a mão se bilando aqui sobre a testa cabeça bom eu sou um homem branco pros padrões aqui do Brasil né eu tenho a pele morena tô com os cabelos médios presos né que ele tá sem muito controle então prendi uso uma barba cabelo e barba são escuros também uso óculos argola nas orelhas tô vestindo uma camisa bem larga verde tá calor aqui em casa com listras pretas e brancas atrás de mim uma parede branca e eu tô envolto aqui em algumas plantas que é um hobby que eu tenho me dedicado nesse período de isolamento de pandemia aqui em casa e também na parede uma tapeçaria um mordado de lã que eu fiz também no período do isolamento gente então olha só o isolamento tá sendo um período fértil aqui pra mim eu não moro na Santa Cecília apesar dessa quantidade de plantas aqui eu moro na moca tá bom então eu sou essa figura esse homem cis e com deficiência eu tenho deficiência do lado esquerdo do corpo na mão braço antebraço ombro peito costas é uma deficiência congênita e essa minha característica dissidente foi o que me impulsionou a grande parte das minhas pesquisas e das minhas práticas voltadas à acessibilidade cultural que eu me dedico aí nesses últimos sei lá 20 anos né vamos pensar meio que por aí bom é um prazer aqui tá essa fala de domingo né essa conversa de bate-papo e conhecer melhor esses trabalhos também aí do que eu já tinha ouvido falar principalmente do Museu da Língua Portuguesa da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e obrigado ao convite Danilo o pessoal do Museu da Cidade de São Paulo é muito bacana poder fazer parte aí dessas construções dessas trajetórias sobre acessibilidade e eu assisti os outros encontros também né essa é a quinta live se não me engano é isso né é a quinta transmissão aí da Virada Cultural aqui pelo Museu da Cidade de São Paulo e eu assisti as outras então o que é muito interessante a gente observar assim como o Fernando trouxe nos exemplos aí do Museu da Língua né existe uma questão muito transversal nos aspectos de acessibilidade que evocam não apenas as pessoas com deficiência né nós pessoas com deficiência mas todas as populações todas as sociedades é a participação de todas as pessoas nessas construções de políticas públicas políticas culturais educacionais enfim exige uma grande coletividade isso pelos outros encontros né que foram organizados promovidos aqui pelo Museu da Cidade a gente pode ver então por exemplo a Luciara né na live anterior pra quem não assistiu tá gravado né depois dá pra acessar ali a Luciara no finalzinho da transmissão dela da live dela de hoje cedo ela tem uma coisa que ela falou assim entre muitas né mas uma das coisas que também me chamou a atenção é que o medo paralisa né assim esse medo paralisa as nossas práticas enquanto corpos divergentes ou corpos sobre algum tipo de ameaça perigo enfim ou discriminação e o quanto é importante a gente buscar esses conhecimentos né buscar conhecimentos e reflexões pra quebrar com essa hegemonia cultural com essa padronização e parar de ter medo né então assim quando como eu faço consultoria né pra diversas instituições culturais educacionais eu acabo encontrando diversas pessoas né profissionais obviamente né mas pessoas que tem ali uma uma ânsia em querer entender melhor compreender melhor esses processos de acessibilidade de participação de pessoas com deficiência nas programações e muitas vezes tem medo e acaba não sabe como começar né então assim obviamente o convívio e os estudos relacionados eles são extremamente importantes daí a gente enquanto equipamento cultural né nós que trabalhamos e promovemos aí ações em equipamentos culturais nós temos também essa missão de promover os diálogos de promover esse conhecimento sobre a acessibilidade nesse contexto amplo né então por exemplo o que que a gente acaba encontrando muitas vezes né nesses estudos relacionados a pessoa com deficiência são referências do modelo médico né nós temos uma dicotomia uma distinção entre modelo médico e modelo social né o modelo médico que é extremamente importante tá gente eu vou falar eu tô usando essa terminologia modelo né porque ainda não tem uma outra palavra acho que mais apropriada mas vamos vamos seguir meio com essa ideia e daqui um tempo todas essas terminologias elas vão mudar e a gente vai olhar de uma outra forma aí pra esses estudos e pesquisas então o modelo médico ele é é focado nas limitações né que nós pessoas com deficiência temos e ele é focado nessas limitações pra garantias de direitos sim né então porque quando a gente fala do transporte gratuito seja aqui em São Paulo ou qualquer outra cidade aí do Brasil é que de acordo aí com as suas legislações isso tudo mais a gente fala do transporte gratuito da carteira de motorista especial dos LOAS né dos salários né os pagamentos que as famílias de pessoas com deficiência alguns tipos de deficiência recebem também fazem parte dos direitos conquistados a partir da validação e do reconhecimento desses estudos sobre o modelo médico né então o modelo médico quando a gente é traz como referência por exemplo o relatório mundial sobre a deficiência que foi organizado em 2011 se não me engano ele foi lançado em 2011 ele traz referenciais da Organização Mundial da Saúde né o material desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e que traz como parâmetros né a classificação internacional de doença e funcionalidade a CIF pra que a troca dos intérpretes agora pra que a gente tenha então os estudos desses direitos garantidos como eu disse aí o livro de transporte salários e até mesmo cotas né quando a gente fala da parte de cotas Marinalva falou agora há pouco aqui tem muitas empresas né então pra parecerem corretas né legais elas vão adotar aí a contratação ou a participação de pessoas com deficiência por questões de cotas porque isso tá na legislação e como a própria Marinalva disse também nós temos no Brasil um espectro extremamente amplo e robusto né de legislações leis e decretos que garantem essas participações e esses diálogos né das leis então assim tô trazendo aqui muito rapidamente né porque minha intenção também é abrir pras conversas porque eu já vi que tem uns comentários umas perguntas aqui no chat que também são interessantes mas tô trazendo essa referência de que o modelo médico é sim importante pra garantia de direitos pra cirurgias pra uma série de coisas então eu por exemplo tenho diversos códigos de doença e funcionalidade por conta da minha mão dos meus dedos e tudo mais e que outras pessoas com outras características de incidentes aí outras deficiências também possuem as suas próprias e isso permite uma mobilidade social de alguma forma né de um reparo uma mobilidade social em alguns aspectos em alguns casos e falei do modelo médico temos modelo social o modelo social gente ele não é talvez algumas de vocês alguns de vocês já tenham ouvido e dialogado bastante sobre esse assunto mas ele não é focado nas limitações né por exemplo o modelo médico vai identificar aqui na minha falange o meu dedo aqui eu não tenho movimento de garra completo então eu não posso dirigir um carro comum né e falar o que eu não posso você não pode dirigir um carro comum você não pode servir ao exército você não pode manipular armas e eu não posso que bom né gente nem queria eu não posso ficar pendurado assim com os braços enfim ele fala tudo que eu não posso né e o modelo social ele foca nas potencialidades né na capacidade de cada indivíduo de cada sujeito de cada pessoa né a partir das suas vivências o que acontece é que assim depois de uma né de falas sempre que tem essas conversas na ao vivo assim né esses diálogos esses seminários e webinários eu fico bastante intrigado assim com todas as práticas que estão acontecendo nesses espaços culturais e como a gente consegue reverter essas práticas para o modo online assim né para essas reflexões também online então por exemplo o que o Fernando apresentou né do aspecto da acessibilidade a partir da cidade né dos calçamentos e da da ampliação dos espaços de fluxos e tudo mais da cidade muitas vezes eu uso como exemplo também o pico de um iceberg vamos pensar assim né dos aspectos de acessibilidade o que é mais visível quando a gente fala em acessibilidade façam aí exercício de vocês também mas o que vem à cabeça né geralmente a gente pensa naquele símbolo azul né da pessoa em cadeira de rodas né como nós pessoas com deficiência estamos representados né ou vem os aspectos aí de rampa elevador intérprete de livros legendas né e audiodescrição então tem alguns aspectos pra gente que trabalha em equipamentos culturais ou setores públicos aí no geral que a acessibilidade ela contempla né esses itens né esse pico né do iceberg aí como eu costumo falar só que embaixo né tem toda uma estrutura tem todo um pensamento tem toda uma reflexão que a gente precisa desconstruir de novo né a ideia dos modelos hegemônicos né de cultura de gestão e também desse o que a gente pode chamar de capacitismo estrutural né a gente tem falado bastante sobre o racismo estrutural em diversas sociedades né essa pauta é cada vez mais significativa é importante ainda bem e a gente tem muito em comum com essas discussões racistas LGBT que é mais fóbicas machistas misóginas enfim a gente tem também trazer para essas discussões o capacitismo né porque as estruturas né do pensamento das nossas sociedades elas ainda são apoiadas né em alicerces eu estou usando aqui esses trocadilhos de apoiados também em alicerces capacitistas ou seja quando se julga a falta de capacidade de uma pessoa com deficiência em exercer determinada função né isso não é não muda em relação às práticas dentro dos espaços museológicos e culturais no sentido geral né assim o capacitismo ele está presente aí dentro desses espaços do que as pessoas as gestões né de muitos lugares fazem ideia sobre nós pessoas com deficiência então são pessoas sem deficiência tendo uma ideia sobre o que nós pessoas com deficiência precisamos queremos ou necessitamos sem na verdade trazer a gente para essas discussões para essas pautas né e para esses diálogos então quando a gente começa a pensar né uma estrutura de ação educativa de ação museológica seja qual for a prática dentro de uma dessas instituições eu estou falando aqui especificamente de instituição cultural não tem como a gente tratar a acessibilidade como acessório né acessibilidade como uma coisa assim vamos cumprir uma meta ali porque os editais né de leis de incentivo à cultura e outros editais aí institucionais particulares também colocam lá uma metazinha de acessibilidade que a gente pode fazer mais ou menos do jeito que a gente quiser então a gente não está falando assim de construir todo um projeto de toda uma cultura institucional sem ter os aspectos voltados às pessoas com deficiência deficiência física intelectual auditiva subcegueira deficiência múltipla e faltou alguma gente me corrija aí no chat qualquer coisa se faltou alguma mas enfim de todos os aspectos da deficiência dentro dessas programações né então muitas vezes fazem essa ideia do que é ideal para nós e o cuidado que a gente deve tomar também quando a gente fala sobre nós pessoas com deficiência não é um grupo hegemônico também nossas necessidades nossas características são extremamente distintas então não dá para fechar tudo num pacotinho falar assim pessoas com deficiência precisam de tais coisas né quando não é assim e acho que a partir da convivência né e a convivência com essa diversidade dentro das equipes né no seu pensamento estrutural que são práticas que de fato serão efetivas para mudança desses pensamentos né e a gente está falando de diversas esferas né ou que a gente encontra muitas vezes nesses espaços culturais a acessibilidade ser desenvolvida aplicada inuitida pelos educativos né quem nunca a gente pensa assim beleza acessibilidade fala com alguém educativo ali né a galera deve resolver e aí vai um educador uma educadora trocar uma ideia com as pessoas sobre a acessibilidade porque o primeiro aspecto da acessibilidade que é extremamente evidente é atitudinal né vamos pensar que a acessibilidade ela tem diversas esferas também né então atitudinal uma delas da pessoa se empenhar em estabelecer esses diálogos e de propor essas mudanças né de pensamento mas tem outras tem a acessibilidade instrumental a metodológica a comunicacional a arquitetônica né que tá sendo muito bem falado aqui em relação a cidades aos espaços edificações é já me perdi de novo eu tô sem cola hoje é domingo gente tô fazendo uma live sem cola tá então atitudinal comunicacional metodológica programática instrumental e eu posso colar aqui o negócio pra todo mundo ver depois e passar várias referências também pra vocês e outro aspecto bastante interessante que permeia aí a parte principalmente da acessibilidade arquitetônica né a BNT 9050 aqui no Brasil a associação brasileira de normas técnicas né a NBR a BNT 9050 é uma norma que rege os aspectos de acessibilidade extremamente importante para as edificações né ela teve uma atualização esse ano em 2020 tá gente então atenção a essas atualizações também e outra parte que é mundial que é o desenho universal que é um título um tanto pretencioso né a gente pensar num desenho universal que sirva para todas as características humanas mas o desenho universal que ele também tem sete princípios né ele tem sete princípios que ele deve agora tô com uma cola aqui ele precisa ser igualitário adaptável óbvio conhecido seguro sem esforço e abrangente então quando a gente não tô falando aqui de uma receita de bolo nem de uma cartilha né que a gente vai lá copia né dá o ctrl c e ctrl v eu tô falando de bases pra mensurar essas práticas e pra direcionar essas práticas a Associação Brasileira de Normas Técnicas né a BNT 9050 o desenho universal esses estudos que eu falei sobre a sociedade arquitetônica abria cola arquitetônica comunicacional metodológica instrumental programática e atitudinal né que é um pesquisador brasileiro aqui o Romeu Sasaki né que ele traz a tona e debate bastante esses assuntos e também então vamos juntar aqui uma coisa com a outra né vamos juntando pras nossas práticas e reflexões e também a WCAG né que são as diretrizes de acessibilidade na web né porque a gente tá falando de acessibilidade obviamente todos esses aspectos passam também pela acessibilidade digital então tá acontecendo diversas referências desde sei lá vou pegar dos documentos declaração dos direitos humanos e declaração dos direitos da pessoa com deficiência né que de 1981 gente o ano que eu nasci e esses princípios né do desenho universal da BNT das pesquisas relacionadas a Romeu Sasaki diversas outras práticas bem focadas culturais né com profissionais como a Amanda Tojal né aqui no Brasil que ela é bem conhecida por trabalhar os aspectos de acessibilidade dentro das exposições Viviane Sarraf diversas outras profissionais então a gente tem muitas bases né muitos referenciais para essas pesquisas mas o ponto que é extremamente importante são esses diálogos para essas dissoluções de barreiras né e esses diálogos eles só são possíveis a partir da convivência do fazer junto né do fazer com pessoas sem e com deficiência então junta a pessoa com e sem deficiência e a prática acontece ali porque acho que a partir desses convívios é que a estrutura ela vai se modificando né quando eu falei que muitas vezes as pessoas sem deficiência né tem conceitos sobre nós pessoas com deficiência como grupos fechados né então pressuponho que é ideal que é melhor pra gente eu não estou dizendo também que as pessoas com deficiência tem um total conhecimento das suas características das suas condições da sua estrutura social né então isso é desde a origem aí da humanidade né a gente tem um histórico de segregação relacionado aos corpos dissidentes e as formas de se comunicar e se relacionar a dissidentes também de segregação que desacreditam fazem com que a própria pessoa com deficiência não acredite no seu próprio potencial então muitas vezes a pessoa com deficiência deixa de tentar deixa de tentar exercer o seu direito de exigir também esses direitos de participação porque nem mesmo ela tem essa consciência né sobre ela então não significa que é por ser pessoa com deficiência que tenha total condição aí também consciência disso então por isso que a gente precisa dessas práticas estabelecer esses diálogos pra essa reflexão ficar cada vez maior eu por exemplo né eu nasci com a deficiência mas eu só tomei conhecimento da dimensão social da minha deficiência adulto gente eu tô falando adulto coisa de 20 poquinhos adultos anos atrás quase 40 eu fiquei metade da minha vida até então sem ter essa dimensão social da minha deficiência e eu passei até essa dimensão eu falo eu falo eu conto essa história mil vezes quem já me viu quem já me viu fazer palestra formação esses rolês assim já deve ter ouvido essa história mil vezes e eu até escrevi sobre isso o que eu vou fazer eu vou compartilhar com vocês um link que é de uma publicação chamada mediações acessíveis porque eu ia contar aqui uma história eu vou mandar aqui nos nos comentes peraí eu vou mandar no chat privado aí o Danilo compartilha lá com o rolê com todo mundo porque aí o que aconteceu eu tomei essa minha consciência da minha da dimensão social da minha deficiência a partir de uma prática de mediação uma prática educativa dentro de um espaço cultural que na época era Brasil Conex que era uma empresa de educação de exposições mega exposições que era aqui de São Paulo que sediava a maior parte das exposições no Parque Ibirapuera na Oca o pavilhão da Bienal foi responsável pelo Brasil 500 uma mostra do redescobrimento foi uma exposição gigantesca nos anos 2000 e eu trabalhei alguns anos para essa instituição em várias exposições e aí foi a partir de uma das exposições que eu falei caraca isso aqui tem muita diferença na forma como me relaciono com as pessoas não que nos anos 80 quando eu nasci não tivesse um baita de um bullying as pessoas me tratavam e ainda me tratam de uma forma diferente pela minha característica física de um incidente mas aí o estalo deu assim quando nas mediações eu sempre evitava eu falo pra caramba com as mãos eu me comunico em Libras não tão bem porque eu sou ansioso mas a minha mão tá sempre chacoalhando aqui eu disputando espaço com o intérprete então eu sempre usei muitas mãos pra me expressar e na mediação eu achava que esse era um elemento que interferia demais falando eu não posso deixar isso interferir porque as pessoas conforme eu ia falando os exemplos aparecia a minha mão com deficiência que tem os dedos curtos a mãozinha menor o braço é figuinho tem um tórax afundado aqui um negócio todo então eu fazia sempre formas de que isso não aparecesse tanto então eu colocava os braços pra trás ou no bolso ou ficava com as mãozinhas juntas assim bem aqui ó falando que nem uma doninha eu ficava desse jeito assim conversando e aí escapava de vez em quando nessas escapadas as pessoas direcionavam o olhar e começavam assim seguia gente criança adulto idoso tanto faz o gênero também seguem é muito comum seguir aí na rua às vezes eu tô andando na rua assim as pessoas olham e olham porque eu tenho um metro e noventa acho que eu chamo atenção demais também e aí eu não sei aí de repente fixa na mão eu tenho um metro e noventa mas a galera fixa na mão no bracinho que é diferente e aí uma criança nessas mediações nesses espaços culturais a criança ela a molecada assim um grupo de escola ficou olhando pra minha mão e aí eu falei pronto interferência de novo segurei a mão aqui comecei a esconder coloquei pra trás a coisa toda mas aí não não deu não deu a galera ficou muito curiosa queria saber o que tinha acontecido com a minha mão e aí o moleque do fundo do grupo gritou olha a mão dele gente é igual a do Pedro e aí abriu uma clareira no grupo e empurraram o Pedro pra frente o Pedro é a molecada tinha uns nove, dez anos mais ou menos aí o Pedro veio pra frente o Pedro tava roxo amarelo, azul mudando de cor ele chegou perto de mim ele estendeu a mãozinha direita dele que era igual a minha mão esquerda igual só que nessa altura da vida eu já tinha vinte e tantos anos vinte e tantos anos tá gente não, vinte e poucos não tinha passado uns vinte e cinco ainda vinte e poucos anos e eu nunca tinha visto tá, isso nos anos dois mil dois mil e pouco ali eu nunca tinha visto nenhuma pessoa com essa minha mesma característica dissidente assim foi a primeira vez que eu vi uma criança com a mesma deficiência com a minha na hora rolou uma comoção no grupo né todo mundo falou assim gente, o pai dele vai lá esse é o pai eles vieram do mesmo planeta eles são aí começou a zoeira sem fim assim porque era nos dois mil também o bullying acontecia solto e aí na hora deu aquela travada porque eu nunca tinha visto o moleque pelo visto também não né e aí a gente juntou a mão a gente foi a coisa mais linda assim que eu seguro o choro até hoje toda vez que eu falei o moleque segurou a minha mão esquerda com a mão direita dele né as duas mãozinhas com deficiência e aí eu tive que passar uma hora e vinte de mediação que era o tempo de duração da faz aula uma hora e vinte de mediação segurando o choro porque assim eu falei não tô acreditando que eu não sou o único né com essa característica aqui porque eu já tinha visto outras pessoas com deficiência lógico pessoas com deficiência visual cegas eu tinha tido contato com surdo já trabalhava com essa galera assim mas pessoa em cadeira de rodas assim mas esta daqui não e aí pá o que aconteceu vou procurar né segurei o choro acabou a visita fui no banheiro morri de chorar liguei pra minha mãe o celular era pré-pago mas eu liguei aí eu liguei pra minha mãe e falei mãe encontrei um moleque igual mesma deficiência que eu não é possível como é que é isso vamos reviver porque na minha família até então era um tabu falar sobre esses aspectos da deficiência também aí descobri né na ACD onde eu fiz o tratamento eu voltei a fazer análise investigação da deficiência na ACD e descobri que essa minha deficiência é uma síndrome que é não tão comum mas é uma síndrome outras pessoas podem nascer com ela chamada síndrome de Poland né Poland isso tá certinho tá certinho fez certo aí síndrome de polio e ela não é tão comum mas ela pode acontecer aí em muitas outras pessoas e aí sim que eu fiquei sabendo que a minha deficiência não tinha sido causada por conta de um tombo que minha mãe tomou ou de uma medicação que ela tomou que ela acusaram ela de ter tomado e ela falou a vida inteira falou que não tomou nunca tomou talidomida né que é uma medicação quem é aí dos anos 70 e 80 talvez se lembre dessa dessa medicação e a minha mãe falou que nunca tomou mas as pessoas falaram tomou porque ó a criança nasceu assim né e aí eu passei por 13 cirurgias e minha mãe carregando esses aspectos de culpa por achar que tinha gerado uma criança com deficiência então a partir desse processo do convívio eu uma pessoa com deficiência né num lugar de mediação num lugar de relação pública né de educação nesses espaços é me reconheci uma parte da minha história da minha identidade né a partir disso né de conhecer por causa de uma criança de 9 anos gente a gente acha que esse esse diálogo acontece de uma única mão né nós como emissores passamos o conhecimento né pra pra quem tá ali no museu nesse espaço cultural mas às vezes às vezes não né o tempo todo isso acontece a gente tem que se permitir isso acontecer o quanto desse conhecimento alcança né e atinge e atravessa a gente tem esse impacto então o grande impacto na minha vida foi esse assim dos aspectos de acessibilidade nesse chá da tarde aqui do domingo contando minha história pessoal mas é que isso é extremamente relevante e significativo pras nossas práticas é a gente se permitir a essas relações essas relações entre corpos formas de se comunicar de se relacionar que sejam dissidentes desses padrões normativos né hegemônicos contra o capacitismo o capacitismo na forma de construir de fazer de se relacionar e aí pra finalizar e pra gente ter um tempinho aqui pra falar um pouco conversar sobre é eu queria passar um vídeo de deixa eu ver se eu consigo um vídeo que como eu trabalho no Instituto Tomiotaki né entre outras instituições também eu organizei em 2000 é com a equipe toda assim eu organizei com a equipe em 2019 uma série de oficinas que é parte do programa de acessibilidade dos projetos socioculturais lá do Instituto Tomiotaki uma série de oficinas protagonizadas por pessoas cujos corpos podem se comunicar e se relacionar são dissidentes então esse eu tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui esse vídeo é um vídeo super curto tem 3 minutos eu acho no máximo esse vídeo ele exemplifica um pouco essas como a gente pode trabalhar essas relações com as nossas práticas dentro desses espaços culturais essas diversidades porque o que que rolou assim convidei vocês vão ver aí só pra fazer uma breve autodescrição desse vídeo convidei Marcos Abranches e a Isadora Meirelles Marcos Abranches é um homem branco magro às vezes ele aparece sem cabisa então ele tem um corpo com tônus bem definido a Isa Meirelles é uma mulher tem os cabelos curtos ondulados umas mechas um pouco mais claras ela tem um olho azul e outro verde e ela tá usando uma blusa de bolinha blusa branca branca de bolinhas pretas e a parte dessas cenas ela foi gravada dentro de uma das salas do Instituto Tamiotaki durante uma performance uma oficina e performance do Marcos Abranches que é esse bailarino e coreógrafo então eu vou exibir esse vídeo que é bem breve depois falar um pouquinho sobre ele o vídeo tem intérpretes eu tenho intérpretes de libras e legenda então vamos ver se o som vai foi a equipe do programa de acessibilidade do Instituto Tamiotaki convidou Marcos Abranches coreógrafo e dançarino e Isa Meirelles comunicóloga especializada em moda inclusiva para uma conversa sobre corpos divergentes eu sou muito grato por ser por ser diferente talvez se eu não fosse diferente eu fosse uma pessoa do quadrão entre alta moral talvez eu não seria um ativo eu percebi como ter uma diferença estética sempre foi um holofote natural na minha vida e aí eu comecei a pensar porque a gente não pode usar a moda a arte as diferentes estéticas e manifestações artísticas do ser humano para a gente falar sobre a diversidade para a gente tentar construir uma nova narrativa sobre deficiências que na verdade são diversidades eu acredito muito nas redes digitais conforme a gente se reconectar e aproximar a diversidade das pessoas as pessoas começarem a reconexer das redes eu acho que o grande tchan é a gente pensar da heterogeneidade por trás da criação com dança eu já trabalho há 22 anos como se no início de 98 assistia algum epitato do bairro da cidade eu sempre sentia alguma coisa muito especial me chamando naquele ponto eu fiquei acompanhando o bairro da cidade mais ou menos um ano quando eu conheci o santo goiado a minha vida foi um outro caminho bem radicalmente eu trabalhava muito boa e aí eu sou comunicadora de formação de formação eu tinha uma colega surda e eu percebi que eu não sabia me comunicar com ela e eu nunca tinha pensado em me comunicar com pessoas que tivessem corpos diversos né porque eu tenho uma deficiência visual na esquerda mas eu não tenho uma barreira porque eu enxergo 100% deles e aí foi que eu instalei porque eu preciso sair da minha bolha de corpo padrão de estilo de vida padrão preciso me desconstruir e furar a bolha do vizinho e começar a encontrar as pessoas para eu entender como que funciona como que é né as outras formas de manifestação aí foi por isso eu comecei a usar o Instagram para encontrar as pessoas e por isso que eu encontrei uma raiva desse trabalho do Max também vi pelo Instagram então olha o poder de conexão que a comunicação digital tem bom esse epa deixa eu fechar aqui isso obrigado esse esse foi um episódio né dessa websérie corpos divergentes quem quiser saber um pouco mais depois eu posso colar aqui o link que a gente tem deixa eu parar a transmissão pronto para aí que a gente tem outros episódios e aí no no YouTube do Instituto Tamiotaki né no canal do YouTube do Instituto Tamiotaki tem lá os outros episódios os outros programas e outras ações aí voltadas a essas produções de acessibilidade e cortes divergentes assim como ou mediações acessíveis que o pessoal aqui do Museu da Cidade colou já aqui no chat link que são duas publicações então para quem quiser saber de uma forma de um jeito meio informal assim acho que é como eu tenho feito esses trabalhos com acessibilidade também levando muito a sério obviamente né com muita prática pesquisa esforço e tal esses diálogos entre as diversidades entre os corpos diferentes e que é bom lembrar também que pessoas com deficiência fazem parte de todos os grupos e pautas sociais então são LGBTs são negros são indígenas são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica enfim pessoas com deficiência estão em todas as esferas todos os países todos os lugares do mundo né a Marinava apresentou aqui uma estatística né um dado do censo do IBGE que a gente usa ainda né como referência de 2010 né que cerca quase aí 25% né a população tem algum tipo de deficiência e que no mundo né segundo o relatório mundial sobre a deficiência é um bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência isso equivalia um tempo atrás o território indiano inteiro né a população como se fosse a Índia inteira tem algum tipo de deficiência é e aí então é sempre bom a gente ter em mente que essas são muitas pessoas são em diversas frentes e pautas sociais e que a acessibilidade ela só é possível ser construída a partir dessas pesquisas dessas reflexões ou mediações acessíveis que são ciclos de formações e debates organizados no Instituto Tomiotak teve duas edições já em 2018 aliás ela tem uma versão física que se esgotou né só pra finalizar eu tenho aqui a física não vai ter sorteio porque não tem nem como sortear mas tem a versão digital nesse link né então nesse link tem a versão digital e também a versão de 2020 a edição de 2020 que em formato de crônicas numa pegada meio que podcast até onde as pessoas narram suas experiências voltadas à acessibilidade são pessoas com deficiência pessoas LGBTs pessoas negras enfim tem várias características de populações ali então pelo material aí da mediação acessível dá pra ter um pouco de referências e outros trabalhos desenvolvidos na área e é isso gente desculpem eu falei rápido pra caramba desculpem o intérprete também que faz essa síntese né da minha fala oscilante e basicamente era isso assim agora se tiverem perguntas conversa trocar ideia tamo aí valeu gente agradeço muito a todos acho que foi uma cada um fez uma exposição muito rica muito importante a gente não tem perguntas do público acho que vocês foram realmente tão abrangentes eu pensei em várias perguntas que eu ia falar e um cada um acabou respondendo as minhas perguntas antes mesmo que eu fizesse mas eu acho que é muito importante a gente repetir aqui que foi o que o Cláudio falou agora e que nas outras lives né as pessoas falaram também elas não se sentem representadas né a Marina Alva também falou isso no começo as pessoas não se sentem representadas elas não deixam de frequentar o espaço porque elas querem só que como elas não se veem retratadas aquilo e o pertencimento não existe então não faz sentido ela ir lá olhar a história do outro que nada diz pra ela né então na verdade nós precisamos nos transformar né a sociedade precisa se transformar de modo que a gente consiga eu repito não incluir as pessoas porque a gente é bonzinho mas porque essa é a questão mais ética que a gente pode fazer porque é exatamente essa diversidade humana que nos torna humanos essa diversidade humana que deve fazer com que a gente cresça em conjunto né ninguém ninguém está à margem de fato né como eu concluí a live anterior é a mesma coisa que eu vou falar agora nada é do jeito que a gente está colocado as coisas estão assim né as pessoas não precisam ficar à margem as coisas estão assim porque a gente tem feito assim mas isso é possível de mudar e não só possível como absolutamente necessário e urgente porque não é possível que em 2020 a gente continue mantendo pessoas à margem por qualquer motivo achando que está tudo bem sem se incomodar com isso e a gente tem que se incomodar né a gente que tem privilégio de poder ter acesso facilmente a qualquer coisa a no meu caso ser branco a ser de classe média ter acesso financeiro eu tenho que entender que eu preciso sim olhar para o outro como meu igual e sim mostrar que eu eu sou só mais um nesse conteúdo porque a minha forma de ser o meu lugar de fala é só mais um não é o único não é o central e não é nem a verdade é só mais um é eu agradeço imensamente de vocês eu não vou abrir para grandes falas porque a gente realmente está com o tempo contado e geralmente os nossos intérpretes aos quais eu agradeço muito a participação que abrilhantaram muito todas as nossas lives eles têm horário né para outros eventos então eu vou fazer o seguinte eu vou devolver a palavra a vocês começando pela Marinal vai seguindo a mesma ordem para que vocês façam as últimas considerações que vocês julgarem pertinentes as amarrações dos assuntos que vocês julgarem pertinentes para que a gente possa encerrar mas mais uma vez agradeço foi riquíssima a fala de todos vocês Bom Danilo de novo eu só quero agradecer pelo espaço né por estar aqui com o Fernando que eu descobri na fala dele que já foi meu vizinho por algum tempo aqui de Guarulhos ao Cláudio por tantas contribuições também enfim aos intérpretes Felipe e Bruno e dizer que é isso né o que é até estranho a gente falar de inclusão porque pessoas com deficiência fazem parte da sociedade como todas as outras pessoas então o sonho de consumo é que a gente pare de falar de inclusão e fale simplesmente de pessoas né que pare de falar de cultura inclusiva e fale de cultura que pare de falar de educação inclusiva e fale só de educação porque como como disse o Cláudio né agora também em toda a fala dele destacando agora no finalzinho antes da deficiência existe uma pessoa e como pessoa nós somos diversos e temos diversas características e todas toda essa diversidade todas essas características precisam ser respeitadas e precisam ser observadas né o que para que que haja essa participação e igualdade de condições o que todo mundo precisa é exatamente o que o Cláudio trouxe às vezes a gente acha quando fala de acessibilidade que um recurso que é fornecido para uma pessoa que tem por exemplo um determinado tipo de deficiência vou pegar aqui o exemplo da pessoa surda vai servir para qualquer outra pessoa surda ou que alguma adaptação que eu faço para pessoa com deficiência intelectual com deficiência mental ou com transtorno do espectro autista por exemplo vai servir para qualquer outra pessoa com o mesmo diagnóstico e aí as pessoas erram com isso porque elas esquecem que o diagnóstico é uma coisa a pessoa a habilidade a competência é outra completamente diferente então para finalizar aqui o meu recado é esse que a gente olhe e entenda a importância da diversidade humana como um todo que a gente pense espaços que a gente pense cultura que a gente pense tudo que a gente for fazer em termos de projetos de ações seja lá o que for que a gente lembre da grandiosidade que é a diversidade humana como um todo e que a gente leva em consideração todos esses aspectos sociais econômicos resumindo que a gente lembre que existe diversidade humana em todos os espaços e se a gente pensa nessa diversidade como um todo a gente acaba garantindo fazendo não porque existe uma lei não porque somos bonzinhos nem tem que ser assim realmente mas entendendo que as pessoas são diversas e que é essa diversidade como um todo que constrói que agrega e que faz a gente ser mais mais participativo em todas as áreas né então é isso gente de novo super obrigada eu e o secretário Cid toda a equipe aqui da secretaria agradece pelo espaço e também quero deixar os meus agradecimentos ao trabalho de cada um de vocês porque é o trabalho de cada um na ponta que vai fazer a diferença e vai construir essa sociedade justa e igualitária que a gente tanto quer que a gente tanto deseja Fernando Bom, queria agradecer também achei que foi uma conversa super interessante assim eu acho uma aposta muito interessante do Museu da Cidade fazer todo esse conjunto de discussões né e terminar com essa coisa do Museu Acessivo né como a gente está entendendo a cultura as instituições de cultura o papel das instituições de cultura também né nesse momento como a gente olha para essa questão da diversidade em todos esses aspectos né da pessoa com deficiência LGBT que é a mais a questão racial também né é um novo olhar um paradigma que a gente tem que alterar assim de um um novo redirecionamento mesmo de olhar assim né então eu fico muito feliz de estar aqui agradeço a Marinal Marinalva ao Cláudio os intérpretes também que acho que mandou super bem nesse rolê e ao Danilo também foi super legal essa conversa nesse tempo todo é isso obrigado 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 Fernando Cláudio manda abraço oi 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 bom obrigado gente obrigado Marinalva Danilo Fernando Felipe Bruno né os intérpretes aí é sempre como eu disse né a minha fala aqui brevemente é que é importante a gente estabelecer esses diálogos essas conversas essas reflexões e é importante a gente exercitar a inclusão né mas de uma forma bastante consciente então gostaria de finalizar aqui com uma referência que é de uma artista chamada Estela Lapone com o manifesto anti-inclusão né onde ela aponta né nesse manifesto que a inclusão ela pressupõe hierarquias né então hierarquia de quem inclui o que inclui e como inclui então se a gente pensasse nas suas práticas inclusivas elas estão né dessas hierarquias que são hegemônicas né vamos falar de novo da hegemonia cultural se elas estão segregando mais do que promovendo a participação e aí eu convido a todas e todos que quiserem conhecer esse manifesto anti-inclusão da Estela Lapone já é uma produção artística não é recente não gente é antiga que é muito legal para ter essa reflexão desses processos de inclusão que são importantes para as nossas práticas e obrigado de novo Bom mais uma vez obrigado a todos obrigado a SMPAD por ter cedido e ter disponibilizado a acessibilidade em Libras durante as nossas lives agradeço a todos os participantes de todas as lives a todos que assistiram a todas as lives também convidamos sempre a olhar as nossas redes sociais porque temos programações diversas de diversos níveis e de diversas colocações e assim a gente encerra a participação o Museu da Cidade e aqui o meu programa é Diálogos do Museu e encerramos a nossa participação na virada 2020 e esperamos estar também na virada 2021 com esse mesmo trabalho com essas mesmas discussões com essa mesma pertinência para que a gente faça um museu melhor e colabore para uma cidade melhor também Obrigado para que a gente faça um museu melhor para que a gente faça um museu melhor para que a gente faça um museu melhor